É isso aí pessoal, quarta-feira 19 de novembro de 2014, Bike Santos, Estação Imbaré, no bairro do Imbaré, em frente à igreja do Imbaré, pertinho da praça, ali temos a imagem de Santo Antônio e a fonte tradicional, e eu aqui pegando uma bicicleta e fazendo um bike logger, um bike log. Legal né, vídeo blog com bike, pela ciclovia de Santos, olha só a tradicional fonte, e a gente agora vai atravessar a rua, e vamos pegar a ciclovia que temos aqui na Orla de Santos. Aí estando aqui, a gente pode optar, ou para a direita ou para a esquerda, direita em direção ao Gonzaga, São Vicente, e à esquerda a ponta da praia. Eu vou escolher a ponta da praia, e aqui a gente vê, olha que legal, os quiosques da praia do Imbaré. As pessoas aproveitando a noite, que parece verão, mas estamos ainda na primavera, né, 19 de novembro, dia da bandeira, aqui no Brasil. Os enfeitos de Natal, o legal é que, aqui não está com pressa, está passeando, então vai pedalando devagarzinho, olha para a direita, a gente vê o mar. Você vai andando, um fonezinho, né, uma música, também é legal, eu acho que é algo assim, imprescindível, né. Sininho, a buzina, né, para alertar os pedestres a respeito da ciclovia. Olha só que legal, praia do Imbaré, em Santos. Então você pode percorrer a ciclovia, essa ciclovia aqui, ela é interligada com várias ciclovias da cidade, por exemplo, da Anacosta. Você indo até o fim, você chega lá no Ferry Boat, onde tem a ciclovia da ponta da praia, na portuária. E estão sendo construídas novas ciclovias, no canal 4, canal 5, canal 6, canal 7 também. Então você pode ir também, no outro sentido que eu não fui, que é São Vicente, Gonzaga, tem a ciclovia da Anacosta, tem a ciclovia do canal 1. E se você seguir em frente, em direção a São Vicente, aí você vai embora, né, porque São Vicente tem muitas ciclovias, e dali você pode ir até Praia Grande. Ou você quer ir pra área Continental de São Vicente, que são os bairros da área Continental, Jardim Rio Branco, Quarentenário, Maitá. São os bairros da área Continental de São Vicente. Aqui chegamos ao canal 5. Os quiosques. Os restaurantes. Então você pode parar, tomar uma água de coco. Pode ter um papinho com os amigos. E, além da gente, eu tô, eu não tenho bicicleta, né, eu não, então eu pego a bicicleta aqui da Bike Santos. Do Bike Santos. E tem a comodidade de você pegar a bicicleta num lugar, que eu peguei agora, ali no Rio de Janeiro, em Chegues do Embaré, e entregar a bicicleta, encaixar a bicicleta numa outra estação. No caso, eu aqui, eu vou até a estação do Aquário. Mas eu posso ir até a ponta da praia, posso ir até, ter uma estação perto dos clubes. Ou seja, e tem pessoas, que é o mais comum mesmo, que usam pra trabalhar mesmo, pra ir pro trabalho e voltar pra casa usando a bicicleta. Então as pessoas, por exemplo, moram no Guarujá, vêm de bicicleta, atravessam a balsa, e trabalham em Santos e vice-versa. Em São Vicente, enfim. Lógico que aí já não dá pra usar a Bike Santos, mas tem a bicicleta própria. Além do exercício, é algo bem legal. Aqui, a Fonte do Sapo. Onde as pessoas vêm pra praticar skate, as crianças vêm dar com as suas bicicletinhas, andar de skate, patins, patinete. Vamos dar uma... Só um giro aqui. Pra ver... Ai que legal. As pessoas... Crianças andando de skate, praticando. Os pais, né, as famílias trazem as crianças. Ou mesmo os jovens, as pessoas em geral. O que que é? Eu, por exemplo, não sei andar de skate ainda, mas um dia, pretendo. Então, aqui é um bom lugar pra praticar. Assim como lá no Emissário Submarino, que também é um outro ponto com bastante gente praticando esportes, skate. E no Emissário, além da pista de skate externa, tem uma pista própria pra manobras, né? Ali, o McDonald's, ali à esquerda. E o Colégio Escolástica Rosa tradicional. E a FATEC. Também fica aqui à esquerda. Continuando o nosso passeio pela Orla. E as pessoas correndo. Se reúnem. Ou seja, é um... É muito legal. Esse vídeo log... Vídeo blog de bike, bike vlog. Né? Aqui, em Santos. Hoje é dia 19 de novembro, dia da bandeira, mas amanhã... Hoje não é feriado, né? Mas amanhã, dia 20 de novembro, é feriado no estado de São Paulo. Dia da consciência negra. No estado de São Paulo e em alguns outros estados e cidades. Mas em São Paulo é feriado, então... Hoje é... Amanhã é quinta. Então tem quinta, sexta, sábado e domingo. Considerado um feriadão mesmo. Então muita gente já está descendo, vamos dizer assim, para Santos. Muito legal aqui a Orla de Santos. É um passeio... Né? Anti-estress. Anti-estressante. Você pode parar, por exemplo, ali, Zé do Coco. Zé do Coco. Lá, o preço... Está saindo... Três reais. A água de coco. É um preço legal. Aqui tem os quiosques do Canal 6. Onde temos o posto 7. Tem banheiros e também tem a parte da... O salva-vidas, né? A estação de salvamento, que é bastante importante. Agora a ciclovia sai de perto do Jardim da Praia. E a gente vai atravessar aqui. Ah, agora entendi. Tem um pessoal ali aparando a grama. Tem um geradorzinho ali no jardim. Agora que eu entendi o que está acontecendo. E aí nós estamos na praça, perto do Aquário Municipal. Pertinho da Orla aqui de Santos. Pertinho, beirando praticamente, né? Então ali já chegando a areia. Já chegamos aqui no bairro da ponta da praia. 19 de novembro. Faltando um pouquinho para o Natal. Então já tem os enfeites aí, já iluminando os jardins da Orla de Santos. Ok. É isso aí. Olha, rápido o passeio. Quer dizer, aqui é um passeio compacto, né? Só para esse vídeo também não ficar muito extenso. Mas é legal. E aí eu pego a bicicleta e só encaixo na estação do Bike Santos. Vamos lá. Encaixando a roda. Pino. No lugar certo. Opa. Pronto. Essa está boa, se quiser pegar. E geralmente você dá um toque para as pessoas. Porque algumas bicicletas estão sem freio, outras estão sem corrente. Até começar a fazer essa filmagem, eu peguei várias bicicletas que estão... Estavam sem freio. Ok. Então é isso aí. Ponta da Praia Santos. E as tradicionais muretas. Como a gente sempre vê aqui. Na Orla de Santos. E a gente tem aqui o comecinho da Praia de Santos, né? Ou o final, vamos dizer assim. Depende do ponto de vista. É a ponta da praia. Essas muretas aqui, elas não tinham. Foram colocadas recentes. São as muretas da Praia de Santos. Então ali, e à esquerda, temos a ponta da praia. Se a gente continuar indo para a esquerda, a gente vai parar no DEPC do Pescador. E na ponta da praia. Ok, pessoal. E ali é o Aquário Municipal. É isso aí. Um pouquinho de Santos, mais uma vez. Para você. Aqui. No nosso blog. Emílio.blog.br Valeu? É isso aí, pessoal. Um grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.